Oi gente, o nosso AVEAP de hoje vai apresentar a vocês a participação da Casa Bela na 19ª edição da Casa Cor Bahia. Eu inicio mostrando a vocês o quarto que a Casa Bela assinou em parceria com Gabriela Viveiros. Todos os móveis deste ambiente levaram o design de Gabriela e foram executados com maestria pela Casa Bela. O meu destaque foi a para essa cama com a cabeceira articulada, um dos trabalhos que vale a pena conferir. A Lene Cangutsu também optou no seu living por utilizar a Casa Bela. A estante, assim como as mesas de centro produzidas em madeira, todas levaram a assinatura na Casa Bela Movelaria. A outra suíte de casal da Casa Cor Bahia 2013 levou a assinatura de José Raimundo Marcelino, que soube brincar com toda a linha de móveis da Casa Bela e utilizou desde o mafim ao chocolate amargo. Trabalhou com os amadeirados e fechou com uma cômoda, que é o suio de consumo de todas as mulheres. Desta vez, com a tonalidade tomate. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.